Cuidado, Rogério, cuidado que ele tá aí. Ele tá me encoberando. Vai, 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 tira. Tira, Rogério, vem, Rogério. Não, vai dar cat. Se pegar, dá cat. Agora pega, agora vaza. Não vai dar pra mim sair, eu não vou sair. Vai sair sim, senhor. Agora eu vou sair. Vai sair os dois. Vai sair sim, vai sair todo mundo. Ninguém está com a mão de ninguém. Não, cara. Foi sensacional. Foi sensacional. Não, cara. o gerador e aqui não tá rápido em quatro fazendo gerador aqui não tá rápido gerador vai embora em 20 minutos 20 segundos moço deve ser treco viu tá vindo é o trape é o trape mesmo fazer o gerador da cheque tá comigo é a skin dele é bonitona é e tá comigo eu achei um totem de fogo de desfaz apaga fogo e tá vindo aqui e é o que na cheque que tá o totem de fogo onde eu tava aqui e aí e aí e se ele tem a trepe que deixa a gente pescado o robertinho foi lá de tá levou a mordida na trape Ah, empregou. Deixa eu te botar rapidinho. Tá vindo. Tá bom. Nada, agora que chegou. Ali ó, totem de fogo dentro, nesse rumo aqui ó. Lá perto que é o gerador. Ok, vai lá. Botou na base. Base, base. Botou uma aqui na porta. Botou uma aqui também na outra porta. E botou uma na janela. É, pode ir lá tirar que ele tá vindo aqui no totem dele eu acho. Ele botou na porta, na porta e na janela, cuidado hein. Só que eu tirei bebê. Tirou? Não. Tirei, tirei o totem. Peraí que eu vou lá tirar na porta, vem. Deixa, ele vai ter que vir, ele vai ter que vir. Ele vai ter que pisar na trap dele. Ele botou. Ele tá comigo aqui gente. Tá, então vou desativar aqui. Vou desativar do outro lado. Não, não, não desativa não, senão você vai cair. Essa machuca. Vai, vai, vai. Bora. A trap dele machuca, vem. Ah, machuca quando tenta tirar? Uhum. Muita vez. Não derruba não. Só deixa no estado ferido. Ah tá. Porque tem uma trap que eu sei cair, mas você tem que cair nela e eu sei mesmo desarmar sozinho, você cai com ela. Aqui tem um gerador aqui Bernard, vamos. Uhum. Tá comigo. Beleza, a gente tá fazendo um gerador aqui, aí Bernard. Não, relevo. Falta dois Totem no jogo, hein. Já tirei dois, Robertinho tirou de fogo, falta dois. Beleza. Não tem um pé do portão? Tem um pé do portão o Totem. De fogo. Ele tinha morrido o teu raquilo. Precisa tirar o pé do portão o Totem? Não. É assim. Não, não tem um pé do portão. Não tem um pé do portão. Ah tá do portão. É assim. É assim. Não tem um pé do portão, né. Qual o nome da música? Gilete, João Pedro. Gilete, chiclete... Ele vai tá te cooperando, Robertinho. Ah, ele tirou. Não, não tem ninguém aqui não. Misericórdia. Me ignorou. Dá uma palhetada nele. Que que você tá fazendo? Calma. Tô provocando ele. Tô provocando ele. Ah, ele tá fazendo porão aí. Vai, Robertinho, já vai embora. Vamos pra... Bora? Vamos pro portão. Ah, gente... Meu TDS. Se vocês ficarem aqui, meu DS acaba. Meu Deus. Besteira. Agora ele vai vir atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Pode vir pra vir aqui, ô. Tá doido? Atrás de você? Da onde? Ele tá atrás do Michael. Eu falei, tá atrás de mim. Tá voltando aí, tá voltando aí, tá voltando aí. Boa, 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 boa. Eu tô zero. Eu tô zero. Eu já tô me corando. Eu tô com 50% de por aqui. Pra... Opa, beijo. Jefferson, bispo, obrigado pelo like. Seja bem-vindo, mano. Ele tá vindo aqui. Abre a checa. Tá vindo, não. Vocês podem deixar o portão aberto. Abro o portão aí. Abro o portão aí. Abro o portão aí, hein, Rosero. Abro o portão. Tá vindo aqui, vai pro outro. Eu vou pro outro. Robertietto, vai lá salvar ele enquanto eu abro o portão. Não, você vai lá. Você tá curado aí. Não, é porque... Ele tá aqui. Ele foi atrás de você, Robertinha. Ah, como sempre, né? Deixa que a Robertinha me aporte. A Robertinha tá ferida. Ele tá comigo. Vai lá. Ele largou. Bora, bora, bora. Esse portão aqui vai ser difícil, porque tá perto da cheque. Ai. Tinha um monte de trap. Mas você até desce. Vai... Vai embora vocês, vai embora. Deixa... deixa aqui. Vai embora, vai embora. Desce, desce. É meu último, vai embora. Cadê o desce, Bernard? O que é isso? Comeu com farinha. Morri. Vai, vai. Vai. Você não tá usando com ela? Não, não. Não, não. Não, não. O que é que o Bernard fez? O Bernard não, o Rogério. Ué, eu tava no outro portão. E ele veio direitinho aqui. Tá, peraí que eu vou tentar te salvar. Ele tem noede? Não. Não. Então vou lá. O outro portão tá o quê? Tá quase... Ele tá vendo. Ele tá vendo. Eu não pôs nada aqui, não. Tô indo a gente tirar. Ele tem barbecue. Ele veio direto em mim. Meu Deus, ele tem guardião sanguinário. Não, é um minuto, né? Eu acho que esse aí também tá... Vai tá coisado. Eu acho que eu morri. É, o outro lado também tá fechado. É um minuto, é um minuto de... É um minuto, é um minuto de... Ih, não. Meu primeiro gancho. Ele tá indo... Ele tá indo pra onde? Eu entrei dentro do armário. Ele foi pra... Ele tinha ido... Ele tá aqui na minha... Do meu lado direito. Ele tá perto da Jack, tá me... Tá me martelando aqui. Ele botou uma armadilha do meu lado direito. Como é que tá o guardião dele lá? Vai. Já acabou, já acabou. Ele foi pro Rei Leão ali, pro gerador do Rei Leão. Tá voltando aqui. Mas tem que se curar pra ir embora. Cadê você? Ele vai botar uma... Ele tá campeando. Tá campeando. Ele tá do meu lado esquerdo. Vem aqui. Você tá curado? Não, então não precisa me curar não. Vai pra quê? Vai ver agora aí. Melhor vocês irem embora, gente. Ele é camper. Não, ele não tá mais aqui não. Não, ele tá do meu lado direito. Ele tá... Ah, ele tá campeando assim. Tá girando. Tá girando igual peão. Não. Cuidado que tem uma trepa do meu lado direito, hein, Robertinha. Aqui. Tá na minha frente. Vem, Rogério. Desse lado aí. Ele... Não. Tá do outro. Cuidado, Rogério. Cuidado que ele tá indo. Ele tá me camperando. Vai, vai, vai. Tira. Tira, Rogério. Vem, Rogério. Não, vai dar cat. Se pegar, dá cat. Agora pega. Agora vaza. Não vai dar pra mim sair. Eu não vou sair. Vai sair sim, senhor. Agora eu vou sair. Vai sair os dois. Vem, Rogério. Vai sair sim. Vai sair todos. Vai sair todos. Ninguém solta a mão de ninguém. Pau, cara. Vai assustar todo mundo. Essa rapida foi sensacional. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau, tchau